Música 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 Se não vai, nunca pode estar, não me deixe aqui, acho que a espera E se vai pra trás, que eu te ligo mais, eu acho que a tudo é seu lugar E se não vai, nunca pode estar, não me deixe aqui, acho que a espera E se vai pra trás, que eu te ligo mais, eu acho que a tudo é seu lugar E se não vai, nunca pode estar, não me deixe aqui, acho que a espera E se não vai, nunca pode estar, não me deixe aqui, acho que a espera E se não vai, nunca pode estar, não me deixe aqui E se não vai, nunca pode estar, não me deixe aqui, acho que a gente vai Só que a gente vai poder, antes que eu te ligo mais E se não vai, nunca pode estar, não me deixe aqui, acho que a gente vai Esperando, se não é mais, mentindo mais, pra já me cureceu Esperando, se não é mais, mentindo mais, pra já me cureceu Esperando, se não é mais, mentindo mais, mentindo mais, mentindo mais Esperando, se não é mais, mentindo mais, mentindo mais Esperando, se não é mais, mentindo mais, mentindo mais Esperando, se não é mais, mentindo mais, mentindo mais Esperando, se não é mais, mentindo mais Esperando, se não é mais, mentindo mais, mentindo mais, mentindo mais, mentindo mais, mentindo mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.